Salve meus amigos, que retorno é esse, meu Deus do céu, eu tô ficando louco Cara, quando eu vi que vocês me marcaram que o Taos tinha postado música, eu fiquei indignado, mano O Taos, velho, o Taos, mano, o cara que marcou a infância de todo mundo, tá ligado? De Rap Geek, o cara que começou esse império, mano, ele e os 7 minutos Velho, agora só tá faltando os 7 minutos voltar, mano Sinto que esse ano eles voltam, não é possível que eles vão postar música esse ano também, né, velho? Mas enfim, mano, vamos reagir a mais nova música do nosso Sensei, tá ligado? Do Taos, Valdemort, Fit, do, mano, o VMZ também no meio da música, velho É pra acabar logo, pra colocar, toma, to, to, os melhores caras no meio já E aí, enfim, mano, se inscreve no canal, vamos embora e play Vamos embora Nossa, que saudade da voz dele, mano Que saudade Não me julgue, mas eu nunca vi Harry Potter Vídeo de fachar, um filme Nunca me interessei Nossa, mano, que não é muita nostalgia, velho O Dumbledore não é muito mais forte, não? Não me tornei o próprio monstro, segue nada, agora para Nada escapa do meu faro, conjuro a vaquetada Reuni os comensais No meio da questão normais Contra o ministério da magia, com ideias tão letais Sussurro no nome de quem Especulavam sobre a minha morte, mas eu voltei Harry, que você tem Sem essa escola e seus amigos, você não será ninguém Nossa, olha a voz do MC Eu amo a voz da irmã, na moral Ele não tem nariz, né, mano? Nossa, mano, que foda, velho Será que ele vai voltar, mano? Que foda, mano Mano, o BMZ para mim é uma das melhores vozes do Do game, hein? A edição tá do caramba também, tá? Olha essa edição Ai, acabou já, mano Pena que foi curta, velho Cara, tivemos o retorno de um sensei Mano, o cara é foda, velho Taus, eu te amo, mano Você é foda pra caramba, velho Cara, incrível a música A edição tá muito boa, tá? Então parabéns pra quem fez a edição Cara, a voz do BMZ Difícil Cara, difícil, velho Eu tenho que pensar bastante pra falar Olha, eu acho que esse é melhor que o BMZ Pode estar no mesmo nível Mas melhor que o BMZ Difícil falar, mano Uma das melhores vozes que tem no mundo geek, mano Mas enfim Muito obrigado pra quem ficou até aqui Cola mais tarde no canal Que vai ter outro vídeo Amanhã vai ter outro vídeo Então, mano Vem aqui Entra pra nossa família Vamos crescer juntos E é isso, meus amores Tchau E é isso, meus amores E é isso, meus amores E é isso, meus amores